Música Bom, quando a gente fala em futuro, em tecnologia, poucas coisas são tão provocantes, intrigantes, quanto explorar outros planetas, né? Viagens para o espaço. Se você não sabia, vai ficar sabendo agora que aqui no Rio Grande do Norte já surgiu a primeira estação simulada de Marte. Júlio Rezende tem tudo a ver com isso. Ele é coordenador da Habitat Marte, essa organização que está estudando tudo isso, né Júlio? O que vocês estão fazendo e aonde vocês estão simulando essa estação espacial em Marte? No Habitat Marte a gente desenvolve atividades intraveiculares, que são atividades desenvolvidas dentro da estação. A gente precisa, tem vários protocolos, processos que a gente desenvolve e também atividades rotineiras também, como por exemplo, preparar alimentação, entre outras atividades. E nós desenvolvemos também atividades extraveiculares, que são atividades desenvolvidas fora da estação, é que elas estão relacionadas a coletar amostras, observar a questão da paisagem também, né? Pesquisa na área de agronomia, na parte de geologia, geofísica, a parte de botânica também. Então, essas missões que são desenvolvidas lá, elas dependem muito das equipes que são formadas. Então, isso funciona na cidade de Caissara, do Rio do Vento, a 100 quilômetros de Natal, aqui já no semiárido, né? Por que Caissara foi escolhida? Nós já tínhamos uma propriedade lá, que são desenvolvidos alguns projetos na área de sustentabilidade, na parte de construção sustentável lá. Então, pois já tem uma vocação para a área de pesquisa, a questão do Habitat Marte foi um passo a mais que foi dado. Perfeito. Existe alguma semelhança em termos de condições climáticas ou disponibilidade de recursos do semiárido com Marte? É, exatamente. A grande pegada do projeto é essa, né? É essa questão de você observar que tanto em Marte como no semiárido, e assim, no período de estiagem, nós temos limitações de recursos, né? Então, assim, faz-se necessário a questão de você ter iniciativas que recicle a água, dê novas utilidades para essa água que é servida, esses habitados autossustentáveis também, ele poder funcionar com energia solar, né? Ele ter atividades que reaproveitem recursos de uma outra forma também, por exemplo, o funcionamento de uma estufa também, que ele, ela gera os próprios alimentos para serem consumidos na estação. Então, isso, isso, a proposta aqui é colaborar no conceito desses habitats autossustentáveis, que ele possa produzir os seus próprios recursos. Você trouxe esse know-how de uma experiência que já viveu nos Estados Unidos? Isso, é, em novembro de 2017, eu participei de uma experiência na instituição Mars Society, né? Que o nome da estação lá é Mars Desert Research Station, a estação de pesquisa do deserto de Marte, no sul do estado de Utah. Então, lá foram duas semanas, e aqui a gente está reproduzindo essa experiência, nessa estação de pesquisa, que no caso é a primeira estação de pesquisa no hemisfério sul do planeta, né? Então, tem essa questão de inovação também. O que é que o Rio Grande do Norte ganha com isso? O que é que fica, pode ficar delegado após o fim dessas pesquisas de vocês? Mesmo que ela não tenha data, não seja para acabar agora tão cedo, o que é que pode ficar de bom para a gente? Uma coisa importante é a gente ver que existe essa questão das pesquisas, podem ser desenvolvidas. Essas missões que elas estão sendo realizadas, a gente tem procurado publicar trabalhos, encontros, congressos, e também desenvolver artigos para revistas também. Então, assim, eu acho que um ponto muito importante é essa questão da contribuição acadêmica, né? E também, assim, a possibilidade de desenvolver tecnologias sociais que sejam aplicadas no semiado como um todo, e principalmente comunidades carentes também, né? E também a gente percebe que existe um potencial para a questão do turismo também, né? Até para estar recebendo pessoas que estejam interessadas em só visitar, não necessariamente participar de uma missão, mas... É aberto, então. É aberto. Nós estamos realizando agendamentos também com escolas também. Ano passado nós tivemos várias visitas e esse ano a gente agora, a partir de agora, a gente deve retomar a recepção dessas visitas, né? E, então, assim, eu acho que a grande mensagem é a criança, o jovem, ele poder visitar lá e ele perceber que vale a pena investir em carreiras relacionadas à ciência, tecnologia, artes também, né? E ele se interessar pela... uma formação acadêmica de mais qualidade. É isso. Muito obrigado pela sua entrevista. Júlio Rezende, coordenador do Habitat Marte. É um pedacinho de Marte no Rio Grande do Norte. Viu aí que legal? A Campus Paranatal você acompanha aqui na TV Assembleia.